Meu nome é Arthur Limonges, eu trabalho aqui no Hospital de Olhos Limonges, sou responsável pelo departamento de catarata e cirurgia refrativa, cirurgia para correção de óculos e a partir de agora eu vou gravar alguns vídeos onde eu vou fazer uma websérie e vou colocar no meu site e nas redes sociais com o objetivo de explicar algumas doenças e seus tratamentos e o que há de novo em tratamento cirúrgico e também para esclarecimento de algumas dúvidas para o paciente.